Quando você vai embora Hoje vou te reencontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Tá beijão Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Tá mais um pouco aqui Não precisa domificar mais um segundo Só pra gente amar Tua melhor posição Tua melhor posição Dá muito tesão Te envolve nega e não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você